E agora a gente vai ao vivo pra Defesa Civil de Blumenau com a Fran Cardoso atualizar também a situação aqui em Blumenau porque tá chovendo aqui também só que tem muito receio de subirem aí os rios no Alto Vale ainda tanto que há previsões da Defesa Civil Estadual de enchente novamente pro Alto Vale uma notícia péssima né Fran Cardoso, boa tarde Boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos vocês que nos acompanham no Balanço Geral Blumenau Pois é, a Defesa Civil do Estado lançou essa projeção de que o rio em Rio do Sul pode chegar a 8 metros e meio e aí isso já é realmente a enchente no Alto Vale mas aqui em Blumenau as projeções e as medições, na verdade as técnicas utilizadas pra avaliar a subida do rio são diferentes a Tati tá aqui comigo da diretoria de meteorologia aqui da Defesa Civil Tati, falando especificamente de Blumenau, o nível do rio agora a gente atualizou com você né 4 metros e 13 centímetros dá pra dizer assim como a Defesa Civil do Estado tá dizendo pra Rio do Sul que vai ter enchente em Blumenau? Boa tarde, boa tarde a todos não é o formato que nós trabalhamos aqui em Blumenau aqui em Blumenau a gente tem uma metodologia diferente a gente espera os rios reagirem a chuva que ocorre então a gente tem que aguardar que o rio chegue a 6 metros aqui em Blumenau pra começar a fazer as projeções então nesse momento a gente tá com rio em 4 metros e 3, como você falou o rio ainda tá subindo, respondendo essa chuva mas a chuva não é de grande volume nas próximas horas a gente ainda vai ter chuva persistente até o final dessa terça-feira tem aí previsão de 15 a 20 milímetros até o final do dia mais do que já choveu até o momento a gente já tem cerca de 65 milímetros de chuva em Blumenau entre hoje e ontem tem mais uns 15 e 20 pra chover até o final do dia então a gente vai aguardando essa chuva e vendo como o rio responde se chegarmos a 6 metros aqui em Blumenau a partir daí a gente começa a fazer as projeções a cada 2 horas atualizando com o horizonte de 6 horas à frente então meio-dia a gente teria a previsão até as 6 horas se fosse em 14, aí as 14 tem uma nova rodada com previsão até as 20 e essa é a nossa metodologia lembrando que a condição de enchente em Blumenau é caracterizada com 8 metros então se a gente começa a fazer com 6 até chegar a 8 tem tempo de resposta, tem tempo de se preparar então essa é a metodologia que nós utilizamos é uma metodologia que já é aplicada em Blumenau há mais de 30 anos e vem dando o resultado que sempre se esperou que é trazer precisão a melhor precisão, a melhor informação possível inclusive foi o que a gente fez nas últimas 6 enchentes que tivemos nesses últimos 60 dias perfeito, agora relacionado então a chuva você falou que ela persiste hoje durante o dia podendo chover ainda ali os 15 milímetros e para amanhã, para amanhã, quinta-feira vocês têm também já essa estimativa se continua a chover dessa forma, se melhora um pouco? amanhã, então a gente ainda tem chuva quarta-feira durante a quarta-feira a gente vai ter essa condição de chuva principalmente na madrugada mas já uma chuva muito mais fraca muito mais isolada no decorrer da manhã ela perde força vai ter o sol aparecendo em alguns momentos durante a manhã da quarta-feira temperatura sobe, esquenta bastante vamos ter temperatura próxima a casa dos 29 graus durante a quarta-feira e aí o calor, a umidade, traz o que? condição para pancada de chuva com trovoada na partida tarde da quarta-feira mas aí é aquela chuva muito irregular que pega num bairro e não pega no outro que traz muito mais um risco para alagamento pontual, para deslizamento do que propriamente para rio que pega no outro Obrigado.